O cadastro é para atuar como instrutores, professores, palestrantes e tutores da Escola do Legislativo Interessados podem acessar o site da Assembleia Legislativa para fazer inscrição A diretora de Desenvolvimento Social da Assembleia detalha quem pode participar Todos os profissionais que têm interesse em lecionar aula na Assembleia Legislativa do Maranhão Tendo essa vontade de lecionar esse desejo, eles podem vir e participar do credenciamento Fazer sua inscrição e participar dessa seleção É importante a leitura do edital pelos interessados Lá consta a remuneração para cada tipo de serviço que varia entre R$ 210 e R$ 300 Além de todos os passos para a inscrição Então, o profissional que tiver interesse em participar, em se credenciar Eles vão acessar ou pelo site da Assembleia ou pelo Instagram da Escola do Legislativo Clicar lá em credenciamento, preencher, apresentar toda a documentação necessária para esse credenciamento E aguardar essa documentação ser analisada e ter uma resposta de que ele está apto a participar Para lecionar cursos, aulas, treinamentos aqui na Assembleia Legislativa Ao todo, são quatro áreas de atuação e cerca de 100 sub-áreas Um detalhe é que mesmo que a inscrição cumpra todos os requisitos e seja aceita Isso não garante que o profissional será chamado Como explica a diretora de desenvolvimento social da Assembleia É feito um levantamento de necessidades dentro da Assembleia Legislativa De treinamento, de capacitação E aí, através desse levantamento, é que a gente vai montar toda a grade de cursos A ser ofertados, por exemplo, no calendário do ano de 2024 Que é o que a gente já está trabalhando E aí, de acordo com aquela necessidade do calendário de 2024 A gente vai fazendo o chamamento desses profissionais Para ofertar o curso da necessidade dos servidores da Assembleia